A seguir, o magnata do aço e suas roupas feitas sob medida. Este magnata ucraniano pode comprar o que quiser. E é um dos clientes mais exigentes do mundo. Então, eu tenho coisas para comprar, sim? Sim. Ele nunca dirige um carro e não pega voos comerciais. Ele bebe os uísquios de malte escocês mais raros. Cada dose deste custa 400 dólares. Fantasticamente uísquio. Em 1993, Edward trabalhava numa metalúrgica ucraniana, e ganhava 70 dólares por mês. Hoje, ele é um dos 500 homens mais ricos do mundo, com uma fortuna de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Em 13 anos, sua empresa se tornou um império multinacional, que engloba indústrias, hipermercados e imóveis, gerando lucros anuais acima de 215 milhões de dólares. Ele é um homem de negócios tão astuto, que ganhou 2 milhões de dólares comprando e vendendo uma equipe de Fórmula 1. A rua New Bond, em Londres, abriga as lojas mais caras do mundo. É onde os milionários vêm para gastar. Quando Schiffen está na cidade, ele vai a uma loja tão exclusiva que poucos já ouviram falar dela. Apenas os muito ricos podem usar as criações sem igual de ave russine. Ele produz edições limitadas, com preços de cair o queixo. Schiffen é um de seus melhores clientes. Então, ele é atendido pelo próprio russine. Olá, Sr. Schiffen, se vêem. Se vêem também. Bem-vindos. Você vê o cut? Muito bom. É isso que eu gosto. Isso é o que você gosta. Eu gosto de stretch. Hoje eu vou comprar toda a roupa em Londres, em Londres, na Bond Street. Praticamente tudo. Porque eu amo esse designer, eu gosto dele. Eu gosto dele. Tôr-se. 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 Olha esse taxí, ele é com o de ouro. 22 caras de ouro. Você vê? Schiffen pode ser descrito como um consumidor volúvel. Quando eu vim aqui, eu não tenho algo especial em mim. Então eu vejo o que eu gosto e eu compro. 5,500. 5,500 reais. 5,500 reais. Só. Mas socos por free. Esse é o de especial. Eduard gostou destes sapatos de coro de enguia, que combinam com as meias que acabou de ganhar. Apenas um bilionário acharia que pagar 13 mil dólares por um terno e um par de sapatos é uma pechincha? O estilo de vida luxuoso de Schiffen é o extremo oposto de sua infância na Ucrânia comunista. Nascido numa cidade industrial 400 quilômetros ao sul de Kiev, ele cresceu num apartamento deste quarteirão. Eu estava em uma pequena casa, em uma Undaria Mãe em uma casa e uma casa em uma uma casa Me judeu seis pessoas Meus filhos, a pai e mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe, a mamãe e eu A mamãe era em um todo pôl구 para, então, minha death fiquei com minha olhos que me sitter e com a mamãe O dinheiro era pouco. Os pais de Schiffen tinham apenas o bastante para alimentar seu filho pequeno. Hoje, Schiffen tem cinco casas. Esta é a mais cara delas. Uma mansão de 10 milhões de dólares em Rublovka, o bairro milionário de Moscou. Para Edward e sua esposa Olga, isso inclui uma sala de jogos, sauna e um cinema particular de última geração. Também há uma adega refleta de... uísque. Quando o estudante Edward recebeu um prêmio nacional de física. Então, como seu pai, estudou metalurgia em Moscou, voltando à sua cidade natal em 1983, para trabalhar na indústria do aço. Eu há 10 anos trabalhei no agosto. Essa é a trabalho no agosto, na eléctrodagomia peça, em muito difíceis, muito léguinha. É muito léguinha, e léguinha, e léguinha. E esses 10 anos no agosto foram muito difíceis e, ao mesmo tempo, muito para mim. Eu aprendi a liderar a liderança de pessoas, aprendi a determinar sua propriedade, Sua sorte mudou em 1994, quando o canadense, nascido na Rússia, Alex Schneider, forneceu dinheiro para investimentos. A demanda por aço era alta, e a indústria não conseguia satisfazê-la. Juntos, eles entraram no mercado e ganharam milhões. Juntos, eles entraram no mercado e ganharam milhões. Em 2001, eles tinham tanto dinheiro que compraram suas próprias metalúrgicas, incluindo a da cidade natal de Schiffen. O ex-funcionário que ganhava 70 dólares por mês, pagou 70 milhões por ela. Em apenas 8 anos, Schiffen entrou para as fileiras dos ultra-ricos, e seu estilo de vida mudou tanto quanto seu saldo bancário. Um de seus maiores prazeres é sentar-se no banco-traseiro, e não no dianteiro. E para viagens longas, seu jato particular de 20 milhões de dólares, está sempre de prontidão. Schiffen usa seu jato para se deslocar entre a mansão em Moscou, e esta casa de 5 milhões de dólares nos arredores de Londres. Aqui ele está ao lado de Boysdale, um dos bares mais exclusivos de Londres, onde ele satisfaz seu paladar bilionário. Schiffen é um admirador dos melhores whiskeys de malte do mundo. Algumas garrafas custam mais de 5 mil dólares. O dono do Boysdale, e especialista em whiskeys, Ronald McDonald, divide um gole com Schiffen. Um, e isso é o 1946 Macallan, que, em termos de interesse, é, em simples termos, o mais caro de whisky que vendemos em Boysdale, e é 685 milhão de glas. O nariz está se desenvolvemos na glas. Um não quer que o glas brilhe muito, um quer que o glas brilhe muito, um quer que o glas brilhe para evaporar e para se deslocar. E eu acho que o melhor jeito de fazer, que não é bom depois de ter um número de brilhe, é para segurar o glas quase perpendido ao seu nariz. E apenas sobre, apenas sobre os nascos. É fantástico. E aí você consegue o nuance do whisky sem o álcool, e é uma incrível orquestra, uma completa orquestra que está jogando. Eu amo muito whisky. Em geral, uma sorte, Macallan. Eu fui Macallan Lava. Eu uma vez abriu esse whisky para mim, eu provo outros, eu acredito que é melhor para mim, e eu gosto muito do raritete do whisky. E aí você vai ver? Não, se eu tivesse um stopwatch, eu começar a... É incrível. E eu vou te dizer quando o sabor desaparecer. Isso vai provavelmente estará no nosso palito a 3 o'clock this morning. Eu não me lembro que eu comprei três botões, que é tudo que nós temos. Eu abriu o destino. E eu falei, quantos botões? Quanto? 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 O preço da rodada, mais de 3 mil dólares. Nada demais para alguém que tem fazendas, minas de carvão, cassinos e uma frota de navios. Hoje, seu maior objetivo é expandir o império. Ele abriu 15 hipermercados na Ucrânia. E em Moscou, inaugurou um shopping center multimilionário, o Midland Plaza, a um quilômetro do Kremlin, no coração da cidade. Onde? 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 E por mais que ele goste de gastar, sua motivação é ganhar dinheiro. O Império de Schiffen abrange 34 países, por enquanto. O Império de Schiffen abrange 34 países, por enquanto. O Império de Schiffen abrange 34 países, por enquanto. O Império de Schiffen abrange 34 países, por enquanto. O Império de Schiffen abrange 34 países, por enquanto. O Império de Schiffen abrange 34 países, por enquanto. Obrigado.